Bom dia pessoal, eu me chamo Carlos Alberto, sou o criador do canal Colocando Ver Nossas Vidas e hoje eu venho fazer um vídeo rápido para mostrar para vocês direto aqui da nossa central de formação de vídeos, nossa central de vídeos e hoje eu venho fazer um vídeo rápido gente, só para mostrar para vocês um cacto que eu estava há um certo tempo esperando e ele chegou, não é um cacto que eu queria que fosse um pouco menor, mas achei vantajoso pelo tamanho, bom vamos deixar de falar e vamos ao vídeo, solta a vinheta DJ Então tá aí pessoal, eu venho apresentar para vocês o meu cacto que demorou um tempinho para chegar, mas está aí Eu queria que ele fosse menor, se ele fosse desse tamanho aqui, como essa muda já estava bom, mas eu vou ver se dá para separar aqui na base Se dá para separar aqui, parece que são dois pés, não sei se vocês viram, dois pés, parece que é independente desse aqui Então vou ver se eu separo esse aqui, vou replantar esse aqui, tá aí Cereus peruvianos monstruosi, vou ter que fazer um ótimo trabalho aqui, tirar todo esse substrato para mim que está muito úmido Vou colocar o nosso substrato Tem alguns probleminhas nele aqui, que já cicatrizou, tá certo? Não sei se vocês estão vendo aí, direito aí, tá vendo? Tem que estar com alguns probleminhas aí É um cacto guerreiro, é originário do peru Espinhos altamente agressivos, onde pegar, fura, deixa pedaço Inflama horrível, manusear ele com cuidado incrível, mas está aí, lindo, tá vendo? Já tem umas mudinhas aqui Eu vou ver o que eu vou fazer com ele aqui, ó Para tentar separar essa criança aqui O que eu queria mostrar aí, isso era para vocês, era isso aí Estava com alguns probleminhas, paguei um ótimo preço nele Bem em conta O que deu para adquirir Entendeu? E eu vou ver se eu consigo, como eu estava falando com você Vou ver se eu consigo separar Essa muda aqui, tá? Nossa, até para chegar aqui é difícil, ele é muito espinhoso, ó Está vendo? Vou ver se eu consigo separar essa Essa muda dessa daqui Mas é lindo Sinceramente, eu acho que esse cacto vai crescendo Bom, esse cacto ele fica enorme, né? Vocês sabem disso, né? Tem casos desse cacto aí de chegar até nove metros de altura No seu habitat natural, claro Tá? Então é isso aí, pessoal O que eu queria mostrar era isso aqui para vocês O meu cereus peruvianos monstruose Eu vou ver direitinho como é que eu vou fazer Vou ter que colocar o nosso substrato Certo? E vou Transplantar Vou ver se eu separo muda Vou fazer limpeza de raiz Então tá, pessoal O que eu queria mostrar é se apresentar para vocês hoje A nova aquisição Do canal Tá? Sereus peruvianos monstruose Se gostou Curta Compartilhe Se inscreva no canal E até o próximo Vídeo E até o próximo